Mário Fernandes É pra lascar o coração Alô, Fortaleza, avisa que eu cheguei E agora sou eu que vou lascar seu coração Tchau, tchau Célula tocando, é o eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro, mas como é que não é Se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi Quem sabe solta a voz e canta Chama, 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 chama Não sei quem vale menos Se é você quem chama Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu quem vou caer Antes de você piscar Sua roupa já vai dar Desce, senhor Alô, minha Fortaleza Chama, do que ser Balança, balança, balança Vai, mijolina Célula tocando, é o eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro, mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi Quem sabe canta aí o quê? Chama, 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 chama Não sei quem vale menos Se é você quem chama Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece Não sei quem vale menos Se é você, eu quero ouvir o quê? Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu quem vou Você não vale a gasolina do meu carro Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu quem vou cair Antes de você cruzar Sua roupa já vai dar Desce, senhor Eu quero ouvir Chama no piseiro Alô, minha fortaleza Balança, 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 bebê É pra lascar o coração Minha fortaleza Minha fortaleza, que saudade Só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Vai, bijulina, é que eu não vim Vai, vai, vai ver Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Quem sabe canta Eu quero ouvir Tu, 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 po, 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 po Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eita menino, vai O quê? Meu ponto fraco Joga a mão e se me diz o quê? Aquelas paradas loucas, balança, balança Vai beber Aquelas paradas loucas que eu passo com você Aquelas paradas loucas que eu passo com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, e o quê? Quando quiser me usar, vai bijuninha Acabou de começar o seu joão Vai, chama, chama, chama na pressão Chama na pressão, chama na pressão Sabe, sabe, sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, eu quero ouvir Só quem tá solteiro já ama o G Vai beber Aquelas paradas loucas que eu passo com você Aquelas paradas, cara e Fernandes Eu quero ouvir Vai beber Vai beber Aquelas paradas loucas que eu passo com você Aquelas paradas loucas que eu passo com você Não tem liga, não tem hora e nem lugar Nem na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Meu sangue não é só chamar Eu quero ouvir, vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai Fortaleza, vai Fortaleza Colança, vai beber E o que? Vai Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço na vibe junina Isso é mais perante, chá, 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 chá Vai, vem Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredão Na pressão dos paredão sou eu, Balofa Mari Pénez Só quem tá feliz Joga a mão em cima Pro lado, pro outro Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu E o que? Estoura o champanhe, estoura, filho Tá só começando o seu João Joga a mão em cima Joga, joga, joga Agora quer de novo Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não E o que? Um, dois, três, vai Eu digo passa lá em casa Tira minha roupa Vai, fala que me ama Quebrou a cara Quebrou a cara Vem quebrar De novo, de novo, de novo E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar Eu quero ouvir Quebrou a cara Vem quebrar Alô, vem do livro E passa lá em casa Tira minha roupa Vai, fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar Quebrou a cara Vem quebrar Na minha cama Alô, Lucas Braga Chama no piseiro É o Lucas Braga Alô, alô Pro elite, excelência Vai, vai Chama, 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 chama Hoje eu tô no pique, bebê Tô preparado pra mostrar pra vocês O que é testar os limites Vai, vai, vai Chama, 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 chama Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar De quê? No grupo com as amigas Só faz, quem sabe, salta a voz e diz Vai, mas tenho só aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te dão Os áudios que Só quem tá solteiro Joga a mão e se me solta a voz Ai, amor Opa, tá aí o teu gemido Do que eu faço pedido De chamar Que gostoseta, porra, vai Opa, tá aí o teu gemido Do que eu Isso é vibe, Julina Isso é marifé, né? Opa, tá aí o teu Vai, Celso Luiz Vai, vai, Celso Luiz Liberado, Júlio Garotão Opa, tá aí o teu gemido Do que eu Do que eu te chamar De gostoso Alô, Priscila A mãe de três tá, ô, bebê Elite, Elite, Elite De ser marifé de três tá, ô, bebê Que tá, balando Obrigado, viu Que não vai mais voltar E o quê? No grupo Diogo, Diogo Joga, joga, joga Vai, vai, Celso Luiz Vai, vai, Celso Luiz Só aqui E o quê? Todas nossas conversas Os áudios que te dão Os áudios que Meu lado esquerdo eu quero ouvir Já na mão em cima E diz o quê? Vai, Celso Luiz Avisa que eu cheguei Vai, 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 amor Opa, tá aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de gostoso Alô, Priscila Opa, tá aí o teu gemido Do que eu Tô te chamando Balança, balança Opa, tá aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de gostoso Opa, tá aí o teu gemido Do que eu Tô te chamando Que gostoso, que sapato, seu bandido E chapa, 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 chapa Alô, minha Fortaleza! Só quem veio pro Vibe Julina pra ver a Mari dá um gritão aí! Que coisa linda, pessoal! Tô muito feliz de voltar aqui em Fortaleza hoje Pela primeira vez depois da gravação do nosso DVD Que foi aqui em Fortaleza, aquele DVD maravilhoso Hoje tá cheio de gente aqui que tava no DVD comigo Muito obrigado! Vocês fazem parte dessa história que tá se iniciando Através desse DVD Obrigado por estarem aqui comigo hoje No último dia do São João da Vibe Julina Vocês são demais, viu? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Alguém aqui recebeu um copozinho lilás no início da festa? Recebeu? Eita menino, vocês gostaram do copo? É o seguinte, dia 30 de julho agora Eu vou lançar um evento E esse evento é meu Eu tô muito feliz, é a realização de mais um sonho meu Eu sempre sonhei em lançar um evento que carregasse o meu nome E esse evento eu prometo pra vocês Que eu vou fazer de um jeito especial Do jeito que eu acho que vocês, meus fãs, merecem E vocês que receberam esse copo Se preparem porque vocês são Oficialmente embaixadores Do Mar e Sem Fim, viu? Vocês vão ter que divulgar esse evento Comigo bem muito, viu? Dia 30 de julho a gente se encontra novamente Aqui em Fortaleza E simbora começar o show Só pra vocês sentirem o gostinho do que vai ser Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale? Quem não vale? E agora que eu superei Se repete a cena outra vez E o que? Eu quero ouvir a galera de Fortaleza cantando Ele cuidou Tá lindo o Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou E o que? Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você Você me pede pra voltar Dizendo Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Quem sabe joga a mão Pro um lado, pro outro Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou É o mar e sem pijama Na flogueira no mar Eu quero ouvir Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Redenção do Arte Alô, Elite Cerenice É o Elite Cerenice E o Lucas Praga O dono de Fortaleza Balanço, 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 balanço Isso é Mari Bernanço Queria mandar um abraço especial Isaia Cerenice É Bertinho Liberato Júnior Um beijo, amor Chama Hoje eu vou te usar o porta-mesa Hoje eu vou te usar Fala meu nome, fala meu nome Fala meu nome, que eu gosto Mari Fernandes Bebê, balança, balança Balança, balança Vai admitir Tu gosta de mim Hoje eu aqui em Ferraz, meu amor Correndo atrás de você Quando eu tô perto Chama a mão em cima Vai, vai Admite aí que tu me ama Ama, ama me usar Cama, ama, ama no meu chá Me diz o que tu vem fazer aqui Quem sabe joga a mão Esta porra, põe Hoje eu vou Barro, Lucas de Maranço Hoje eu vou te usar Eu quico, 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 cedo Eu vou jogar Eu quico, quico, joga a mão Joga a mão e diz Hoje eu vou te usar Eu quero ver Hoje eu vou te usar Simbora, Fabrício, boletim Eu quico, quico, cedo Eu vou jogar Lá Eu quico, quico, balança Balança, balança Ou vai jogando Ou vai jogando sem parar Vai jogando Ou vai jogando sem parar Eu quico, quico, cedo Eu vou jogar Sem parar E é que eu nem comecei a beber ainda, filho Hoje a Mari vai lá Trabalha, ela tá sem limite Chama Vai, admite Tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto Joga a mão, joga a mão, joga a mão Vai, admite aí Alô, balô, pá Já vai, vai me usar Eu não te compelo Calma no meu charme Diz o que tu vem fazer Aqui em Fortaleza Eu quero ouvir Joga a mão e diz Hoje eu vou te usar Eita, porra, vai, vai Hoje eu vou te usar Alô, Lucas, Guimarães Eu quico, quico, cedo Pra minha turma, não sou a música, ponto cor Hoje eu vou te usar Alô, Carlos, Aristide Hoje eu vou te usar Eu quero ver Eu, Kiko, quico, cedo Eu, Kiko, quico, cedo É o Incaril Gilmar Oi, oi, oi Tu vai cantar comigo no camarim hoje Quando vai ficar a vida louca Uau, pt Se o Incaril Gilmar cantar pra mim Eu tô com o corre Chama na pressão A pressão dos paredão sou eu Gostei do estilo, viu, bebe a Lara Gostei do estilo Joga a mão em cima Joga a mão em cima Vai, 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 vai Agita, 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 agita Eu digo, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando Joga a mão em cima Só quem tá solteira quer ouvir E volta, mozão Eu tô viciado Na facetada Do teu rebalado Minha voz ensalada Vai, chã, chã E dê um chá de cama Cacau, veículos Vá Brota na minha casa Eu vou te dar o seu ventado Brota na minha casa Eu vou te dar o seu ventado Toma, toma, macu, vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, macu, vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, macu, vaco Alô, 20 mil, acessão Toma, toma, macu, vaco E liga, acessão Toma, toma, macu, vaco Toma, macu, vaco Toma, macu, vaco E cê vai, Fernandes Vai Elite, 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 cd Alô, Lucas Braga Bruno, cacau, veículos Tá aí, filho Eu quero ouvir E ah, meu coração se apaixonou E eu achando Que era amor Mas ela só queria E o quê? Fanta, mozão Que eu tô viciado Alô, Marcelo Real Que arroz e safado Falei só Leão e chá de calco Joga, bom, esse vídeo o quê? Brota na minha casa Eu tô, doutor, ribado Nossa, eu vou te dar o seu ventado Toma, toma, macu, vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, macu, vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, macu, vaco Toma, toma, macu, vaco Se ligado e toma Toma, toma, macu, vaco Toma esse pro lado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa Eita porra, papo Brota na minha casa Eu vou te dar o chá Toma, toma, macu, vaco Dentro do seu quarto Você toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu forte, toma, toma, vá pro vaco Toma aí o buraco Você toma, toma, vá pro vaco Se liga dentro, toma, toma, vá pro vaco Toma aí o buraco, toma, toma, toma Toma dentro do seu forte, toma, toma, toma Ei, tô com uma beijão Bebe Alana, doutora Mária Canta comigo Mari Pernanê Quem sabe que canta assim, ó Eu sei que falei com ele forte Que não ia sentir ciúme dela com você Mas sei que eu vejo suas histórias Feliz qual vai lá É um motivo a mais pra eu beber Alô Priscila, Mari, eu quero ouvir o quê? Eu tô querendo outra posição Quem sabe canta Fortaleza Chegou a vez de vocês cantarem, eu quero ouvir Alô, meu M.A. Eu quero ouvir e agora E o quê? Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Alô, minha turma do Chito Ai, bebê Alô, João Eu sei que falei com ele forte E que não ia sentir ciúme dela com você Quem sabe canta comigo, vai Mas sempre eu vejo suas histórias Feliz, feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Alô, viado, pede Alô, viado, pede Eu tô querendo outra posição E nem tô Minha fortaleza, santa voz e canta o quê? Isso é Mari Pernanês, e agora Alô, empoderadas Espera ela, pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Isso é Mari Pernanês É a pressão dos paredes Aí, é? Mas tem calma Vai ser agora, vai ser só quatro horas da manhã Ui! Mari Pernanês Vai Fortaleza, vai Fortaleza Vai, vai, vai Eu já deixei teu cantado louco Hoje não saiu, eu tinha pato Na manhã vira, vai ser de avião E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto, de madrugada Quem sabe cantar, já amou e diz Eu vou beber De quê? Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Já amou e diz, vá Eu vou beber De quê? Eu quero ver Hoje tua cama Não me encerra Cheio de avião Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu bolinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu bolinho Embriagada Passa lá em casa Vem se arrepender Vem se arrepender Vai Fortaleza Eu já deixei meu quarto arrumado Feliz aniversário, meu filho Hoje eu saio, eu te apago Na minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto, de madrugada Tô pegando fogo Já amou e diz, eu vou beber E o quê? E o quê? Vai, vai, vai Vai beber Eu vou beber Então vai dar Pra te esquecer E o quê? Pode apostar Hoje da cama Não me vê Quem só me canta Eu quero ouvir Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Vai Embriagada Passa lá em casa Vem se arrepender Vem se arrepender Vem se arrepender Vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu bolinho Embriagada Passa lá em casa Vai Vai Piano Que barra Vai Vai! Você vai voltar, vai, com certeza! Contra as traduções no Maquimão de Mãe Fernandes. E posso tocar o Paraná. Calcá, calcá. Tchalhá, riá. Marifernandes. Cês tão gostando? Rapaz, é a música que eu tô pensando, Marcelinho É a música que eu tô pensando Tem alguém aqui que tava em Maracanãú Tem alguém aqui que tava Rapaz, essa música aqui tá crescendo a cada dia mais Por causa da galera que tava em Maracanãú comigo, viu? Quem sabe canta intuição Só tem duas coisas no mundo que não falha Uma é a lei do retorno A outra é a intuição de uma mulher Quem sabe canta Fortaleza A minha intuição É claro que eu O beijo Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Eu quero ouvir vocês Vai, Bijulina, solta a voz Fortaleza, vocês são fora Vai, Bijulina, solta a voz Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o que? Alô, vibe, Bijulina Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava E sai, Bijulina E sai, Bijulina O beijo esfriou Ai, Bijulina, chorou de novo É a fã número um do Brasil Sai da minha intuição Sai da minha vida e boa sorte Do seu novo amor E o que? Vai, Bijulina Joga, Joga, Joga Joga Vai, Beijo em outra cama Só pra você ter certeza Vai, Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, Alô, Vila Eu sou sofá Que eu sou Eu sou o que? A mulher mais fora do planeta Isso é minha fortaleza Fortaleza E o que? Que coisa linda, Fortaleza Eu queria pedir uma coisa muito especial pra vocês agora Essa música foi gravada no meu DVD Tá sendo, graças a Deus Pra mim, uma das músicas mais fodas do meu DVD É uma das músicas mais esperadas do show Eu queria que a gente fizesse agora, nesse momento Um vídeo bem especial aqui em Fortaleza Que foi onde eu cantei essa música pela primeira vez Levanta a mãozinha e liga a lanterna do celular Aí todo mundo que tá na vibe, Junina Liga a lanterna do celular Meu lado esquerdo aqui, minha galera Liga a lanterna do celular Minha galera aqui do lado direito pra ficar bem bonito Eu quero ver todo mundo aqui Ei, Felipe, bora, Balofa Bora minha galera aqui da frente, ó Só tá faltando a galera aqui do lado direito Liga a lanterna do celular pra ficar bem bonito Liga a lanterna do celular Só falta vocês aqui, ó Ligou aqui na frente, fica lindo Fica perfeito Liga a lanterna do celular Vai, Marcelinho Puxa, Marcelinho Joga a mãozinha pro lado, pro outro Eu quero ouvir, vai Mari Fernandes A minha intuição Com seu novo amor Eu quero ouvir Que eu sou Que eu sou A mulher mais foda Do planeta Ai, ai Fortaleza Eu amo vocês Chama o bebê Mari Fernandes Obrigado, gente Vai começar a pressão, viu, filho Lucas Braga Tá bebendo uma Tá bebendo uma Estourou ele, viu Lucas Braga é o nome do estouro O nome do sucesso É só de imaginar Mari Fernandes Que eu deixe todo o meu amor a ti E dói só de pensar E dói só de pensar E só de lembrar Que eu não pedi de provar Que eu não pedi de provar Que eu desprequeceu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem Mas tudo bem a sua atitude Quem sabe já lavou Já lavou esse medido o quê? E você nunca soube o que é amar E você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Alô, Lívia Alô, Lívia Alô, Lívia Alô, Lívia Alô, Lívia Só de imaginar Que eu não pedi Foi meu amor a ti E no seu aniversário E só de lembrar De trabalhar com os melhores que o seu Que leva a vida Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude ser Quem sabe, solta a voz e canta a fortaleza E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma volta que veio, uma volta merece falar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar 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 Isso é mais importante Tem alguém aqui que já foi amante? Pode revelar pra mim, vai! Revela pra mim! Oi! Deixa tudo como tá Eu fico bom Pelo diamante Eu não quero compromisso É tão bom Amante não Amizade colorida pra ser menos doloroso Volta lá Volta lá Volta lá Volta lá Volta lá Volta lá Se der saudade Quem sabe canta a fortaleza Solta a voz e diz o quê? Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ela Alô, Marguinha Elite C3 Eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico Alô, Lucas Braga Deixa ela Com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Bruno Cacá, Verde e Cruz Adora, 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 adora Faz o Pix! Vitinho 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 é o assessor É o Vitinho Tô me sentindo carente Ô, nunca mais te ligou Liga pra mim, amor A dançada já ajeitei No quarto Jala a mão Só quem tá sobrando Do poder tá com cara patada Tá sentada, malvada, malvada Constração, mal demais O que? Sua mangana, balança Balança, balança Jó, 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 Jó Eita, porra, pai. Eita, porra, pai. Mas quando você jogar Com a mesa de brigaça Tu acha, menina, onde faz? Ai, 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 ai Mas quando você senta, salva, senta, salva, senta No abdinho você faz? Ai, 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 ai Mas quando você já... Alô, Inessa, Inessa Eu quero ver você divulgando o mar e sem fim, viu? Alô, Inessa Esqueça, pão, só Tô me sentindo carente Vai pro canal Vou nunca mais dormir Gou bancadão, bancadão Apesar da liragem No quarto, baca no terror E o que? Saudade tá, tem cara malvada Tá sentada malvada Gostosa de nós Vai Saudade Na tua voz sagre de Falaram que nascente Bota vai, bota vai Só quem tá sondeiro diz Faz essa balada pra mulher, viu? Ela tá vendo, Graciela Tu levantando a mão Ela tá vendo aí, Graciela Ó o Itinho aí, ó Pra baixo, senta cedo Ai, 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 eu Gosto quando você seca Com as caras na rota No oitinho que você faz Ai, 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 eu Gosto quando você joga Com as caras perigosas É o mar que vai gritar Ai, 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 assim, ó Assim, ó Joga de lá, diva Mário Fernandes E diz que o coração gelado Essa mina se apaixonou Mas por onde ela senta? Balou, festa é pra você Do que era golpe e invadido Logo eu esperei Em menores da semana Ela se iludiu Chama na pressa, ô Chama na pressa Não cê tá mesmo 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 Em casamento Vem casamento Coração Cê tá mesmo Cê tá 34 Você tá 34 Minhas novinha do Camarote Desce até o chão Incê tá 35 Apalando Vai, setanora, setanora, no Priscila Mare Desce até o chão, Priscila Mare Vai, vai, Elite, serrecer Ela tá movimentando, jogando a mão no braço pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando o pé de água pra cima e pra baixo Ai, calenque, ai, caralho, ai, calenque, ai, caralho Ela tá movimentando, joga no pé tchaca, pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, joga no pé tchaca, vai, vai Ai, calique, ai caralho Oi, setanora, setanora, joga a mão em cima e diz Eita, porra, porta nele Setanora, setanora, setanora Setanora, setanora, setanora Fala que é sem sentimento, bora, sábio É o sábio, meu próprio Ai, 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 feliz A próxima é essa? Galera, eu vou parar um pedacinho aqui Só pra calçar o tênis Fica escutando a Mari cantar e canta comigo Eu vou só aqui atrás, eu volto já, viu? Meus pés não aguentam mais não, o sonho vai voltar demais Pra ela, outro trauma, outro gatilho Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira O sonho de uma lagem, você tem poucos anos Ela te esperando, acordada, fazendo planos Não tem ninguém achando isso bonito Você não vai ganhar na comissão Mas tem sua responsabilidade Quero ouvir No seu lugar Eu queria ver o real Por mim Por mim Ela teria te deixado Fazer o que? Se ela te ama Então aproveita Quem sabe salta a voz E a fortaleza E o que? Vivendo a busca Incessante Pra achar alguém Ela mudou de vida, viu? Você enxerga que ela é brilhante Ela é rara É hora de parar Com a apresenada Respeita a sua Bora, Joaquim Ferraz HL HL em casa Vivendo a busca Incessante Pra achar alguém Você enxerga que ela é brilhante Ela é rara Oh, 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 oh Eu passei ali nos teclados Bora, Marcelinho Ela teria te deixado Fazer o que? Se ela te ama Reverte Bora tomar um Reverte Quero é você Não se escolhe não, meu filho Vai É hora de parar Com a presa Para Respeita a sua Agarra essa mulher Agarra ela em casa Você enxerga que ela é brilhante Quem sabe salta a voz e diz É hora de parar Com a apresenada Respeita a sua Agarra essa mulher Hoje é sem fim Hoje é dia de testa Para os limites Basta o bife Não é busca Incessante Pra achar alguém Você enxerga que ela é brilhante Ela é rara Isso é maripelhante Isso é maripelhante Chama no repertório novo, filho Isso é vibe de mina Baby Alana Cantora, mana Ela fala que eu não pede Que eu gosto da cachorrada Na minha vida é putaria E que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não pede Que eu gosto da cachorrada Na minha vida é putaria E que eu não tô valendo nada Só que hoje eu tava em casa Jola a mão e se me diz Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Eu fui na sua casa E cadê você? Você acha que eu sou louco? Olha bem, eu quero ouvir Eita porra do encarado Ei, 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 ei Porra, aliô Juntava na reboada Porra, aliô Isso é maripelhante Chama no repertório Porra, porra, porra Porra, porra Ela fala que eu não pede Que eu gosto da cachorrada E que a minha vida é putaria E que eu tô valendo nada Ela fala que eu não pede Eu já ia, eu já Que a minha vida é putaria Que eu não tô valendo Só que hoje eu tava em casa Alô, viado, pede e diz Eita porra, joga na boca Cheguei cansado do serviço Querendo me envolver Eu fui na sua casa Mas cadê você? Mete campeão, tu acha? Olha bem pra minha cara Vai, 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 vai Vai, bem Ô, rariô Tu tava na reboada Ô, rariô Vai, 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 vai Alô, 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 Natanzinho Ei, vou já cantar a comunicação, falhou aqui, viu, Baitão? Tia, Natanzinho, Natanzinho, olha aqui, filho Puxa bem devagarinho aí, puxa, Marcelinho Natanzinho, escuta só Quem sabe canta o sucesso da Mari e do Natan Eu acho que a nossa comunicação falhou Vem cá, Lucas De novo, de novo Eu acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso O Elitirinha está com raiva de você, Natan Era gostoso É a Mari e o Natanzinho Simbora, bebê Comunicação falhou é o nome do sucesso Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que você ouve se ficando No conto de palas que tu foi fazer Então não vem Então não vem dizer E o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso Mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari e o Natanzinho falando de amor Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? Você esperava o quê? Você esperava Você esperava Eita, porta lenta Era gostoso Era gostoso Mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma E tu escutava Pelo menos o meu amor Era gostoso Se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a raça comunica se falhou Eu falava tudo aí, eu escutava Era gostoso, gostoso Era gostoso, e caro, e Gilmar Era gostoso, e caro, e Gilmar Era barulhada, se parando de amor Essa música que eu vou cantar agora pra vocês É mais uma música do meu DVD O nome da música é Vai Doer Mais Alguém aqui conhece? É a composição de um amigo meu que tá aqui hoje Danielzinho do Zé Samô Essa é nossa, viu? Obrigado pelo carinho, manda mais pra mim Manda mais pra mim Danielzinho, escuta só Fortaleza Cantando Vai Doer Mais Mari Fernandes Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Tenho sofrimento Não olhe meus histórios, que eu vou tá bebendo Com zero aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro forró Porque no que eu vou? Quem sabe? Joga a mão, joga a mão Vai Doer Mais Vai Doer Mais Eita porra, vai Vai Doer Mais Vai Doer Mais Sinta a lágrima Pessoalmente Vai Doer Mais Quando me vê beijando o outro na sua frente Vai Doer Mais Vai Doer Mais Se dói a lágrima Ime Pessoalmente 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 Vai Doer Mais Não olhe meus histórios, que eu vou tá bebendo Com zero aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro forró Porque no que for, eu não vou ouvir o sol Eu quero ouvir o que? Quando me vê Vai Doer Mais Se dói a lágrima Imagina aí pessoalmente, né? Vai Doer Mais Quando me vê beijando o outro na sua frente Vai Doer Mais Vai Doer Mais Se dói a lágrima Imagina aí pessoalmente Ele é santo arte Alô, alô Ele é de serê Mano meu Lucas Almeida Bebe a lágrima Doutora Amanda tá aí, né? Cadê a doutora Amanda? Tá um ou não tá? Tá bebendo ou não tá, filha? Simbora meu bebê Esqueça-me se for capaz Olha aí minha banda Isso é Mari Fernandes Alô, vai bicho nina Quem sabe canta com a Mari Eu quero ouvir empoderadas Já que devolveu minhas roupas Já que aqui vou nossas fotos Tem alguém bebendo aí Tem alguém bebendo aí? Tem alguém bebendo com o copo do mal e sem fim? Joga a mão em cima Joga, joga E tá me dar pra aproveitar E tá me dar pra brincar Os novos amigos Vindo pra lugares Alô, meu laje Meu camarote, meu camarote Eu quero ouvir Tá se enganado E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Mas esqueça-me se for capaz É sucesso da sua dor Tô pisa no seu pé Aproveitará Aproveitará Os novos amigos Indo pra lugares E não ia comigo Tá se enganado E nem sabe disso Beijar outras bocas Pé de cabelo Mas esqueça-me se for capaz Pode trabalhar E pode dar pra tentar Ei, muda telefone Muda de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Isso é maripé Que ele te ceder Alô, meu M.A. Liberação, Júlio Meu carotão É o delírio, gostosão Vem com a Mari Fernandes Celso Luiz Revertiu Não tinha porquê Você me lutar Eu tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Pra brincar Pra me usar Quem sabe solta a voz de mim do quê? Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor Tocados, Anistina Eu já tava bem De quê? Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Isso é maripé Então vai, vem, vem E o céu vai me chupirar Vai, 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 vai Lucas Braga é nome dele Lucas Braga, gatinho Não tinha porquê você brincar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração Pra brincar, pra me usar Eu quero ouvir Chora, amor, esse me diz o quê? Na minha cabeça não tinha porquê Aí me beijou Me falam de amor E só sossegou E eu já tava vendo Na minha cabeça não tinha porquê Aí me beijou E só sossegou Eu já beijou Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Eu quero ouvir Se resolver trocar Amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo mais pra você Termina comigo mais pra você E pra você eu sou insignificante Termina comigo mais pra sair Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se resolver trocar Amor por um instante Cada dia tá mais elegante Sem pra você eu sou insignificante Sem pra você eu sou insignificante Termina mais pra terminar comigo Tô lá que beberam Em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Vai bebê Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade E o que? Eu sei que eu não posso ligar Coração me meteu Nunca mais já caiu Só que agora não perdeu Ei! Tá sem dignidade Vai! Me bateu uma saudade Oh! Aquelas que o coração age Vai! 9912-5003 Olha eu recaindo Eu quero ouvir o que? Me bateu uma saudade É muita raiva Misturar com a tristeza Hoje nós pega o ícone de um mar E faz o que ele faz com nós Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturar com a tristeza Olha eu xaralina É amarela Cê brilha Isso é mar de pé Eu sei que eu não posso ligar Coração me meteu Nunca mais já caiu Só que agora não perdeu Vi! Tá sem dignidade Vai! Me bateu uma saudade Aquelas que eu não posso ligar 9912-5003 Alô, Marga! Alô, meu camarote Eu quero ouvir o que? Eu lembrei Eu lembrei É muita raiva Misturar com a tristeza Olha eu xaralina Balanço 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 Eu quero ouvir o que? Eu lembrei É muita raiva Misturar com a tristeza Olha eu xaralina Eu vou alarar deixa eu alarar Já quero ouvir o que? 30 de julho Lembrando que tem mar e sem fim Tem hora pra tudo certo тут,yn Amazon Menos pra acabar nesse evento Vai ser pressão Elite Ei expects Qual é a música aí? Fala comigo. É sério? Aí tu quer matar a nega, viu? Ui! Ui! Um bicho! Ui! Essa música que eu vou cantar pra vocês é uma música muito especial pra mim. Lucas Braga! Essa aqui tu gosta dessa, Lucas Braga. Essa aqui tu gosta dessa. Essa música é uma música muito especial pra mim. O nome da música é Amar Não É Obrigação. É composição minha. Danielzinho dos versos! Essa aqui é a demais. Quem sabe canta comigo. Essa mexe com o sentimento de todo mundo. Marcelinho! Escuta, sou. Se não quer, então não fique aqui. Não precisa de arrofim. Não é certo você estar na relação só por caridade. Ui! Eu te amo! E o quê? Sai por essa porta, tu já tem meu perdão. Não vou mais pressionar o seu coração. Sai por essa porta, tu já tem meu perdão. O seu coração não é obrigação. O seu coração não é obrigação. Essa é boa, viu, filho? Essa aqui é pro meu amigo, Johnny Cavallo. Para de me assistir, bebê! Mari Fernandes. Essa é demais, viu? Porque tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não era sua conta onde eu ando Que eu faço bem Meu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar a unha Embora o teu ciúme aí tomando uma Ei, não tem direito Quem sabe Solta a voz de mim Eu quero ouvir E o meu beijo Não é no batas por aí Eita porra Se não aguentar me ver tocando o meu rosto E o meu beijo dando batas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Oh, 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 oh É o Lucas Braga Pro não cacau, vem Você é o Lucas Braga Vai Oh, 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 oh Elite, cirenei Quem quer tá reagindo meus stories Compre a explicação que eu não te devo Não era sua conta onde eu ando Que eu faço bem Eu quero ouvir o quê? Eu não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar a unha Embora o teu ciúme aí tomando uma Ei, não tem direito Joga a mão em cima Só quem sabe canta Se não aguentar me ver tocando o meu rosto E o meu beijo dando batas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver tocando o teu E o meu beijo dando batas eu quero ouvir Para de me assistir E o quê? Vai, vai Se não aguentar me ver tocando a roupa E o meu beijo dando batas eu quero ouvir Para de me assistir Jô de cavalo Deixa de me seguir Tô arrasou nessa aí, viu? Oi, direto do caralho Mari Fernandes Liberato Júnior, cadê o Lili gostosão? Liberato Júnior, é o garotão Ah, fiquei sabendo, já tô sabendo o que ele tá fazendo Alô, Doutor Ivan, alô, Marcelo Real Alô, João, um beijo Isso é Mari Fernandes Fábio só Assim, ó Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez Mais o quê? Mais nada, né? E toda vez que eu lembro de você Doutor gole pra bebida Eu é embriagado Desenvodido E o quê? O sono tá louco, ouvindo Quem sabe joga a mão esse medico Vejo a mensagem Na minha proteção de tela Que tô brincando Se bota, se bota, se bota Vou vontade de ligar Mas tô bloqueado de tudo na virarela Só esta proteção de tela E tô em casa E tô em casa Da minha moela Isso é mar e perna Alguém aqui vai beber comigo Bora beber comigo Toma uma doce de cachaça comigo Toma, aqui assim, ó Eu já bebei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida E o que? Diogo, pega outro, viu Diogo E toda vez que eu lembro Pra você Do que? Do outro galo e na me virar Sem o que? Sem o outro Embriagado Embriagado Desiludido 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 O som do cara E o que? Vou ouvir Quem sabe Joga a mão em cima Eu quero ouvir E a foto dela Na minha proteção de tela Me toma em casa Vontade de ligar Mas tô foqueado De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tô me enganando Na minha moela Tô me enganando Na minha moela Vejo a dressagem E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me enganando Bora, Miqueira E bora, Miqueira E o que? Tu vai beber o xandão, vai Estou foqueado De tudo na vida dela Vai, vai, vai Só resta a proteção E tô me enganando Na minha moela Tô me enganando Assim E isso é Maripé Se bora, Miqueira Não, não Vou tomar uísque mesmo Eu tô tomando uísque Chama no piseiro A nobreado pede Seu gostoso Seu bandido Chama no piseiro 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 Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Chama no piseiro 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 Que eu disse bem, eu não entendo que o problema Se não tivesse o não, ia mais ficar por comportamento Que ninguém aprende assim, quer ouvir? Aprendi, mas cadê você? Solta a voz, joga a mão, joga a mão e se me diz Se todo mundo vinha, todo mundo vinha E todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você, pra fazer você Se todo mundo vinha, todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo vendo você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Isso é maravilha Todo mundo vendo você Eu vou ali tomar uma com o Ícaro e Gilmar Bora lá, bora lá, bora lá Alô, Ícaro e Gilmar Todo mundo Oi, bebê Se todo mundo vê, a redonda já vai Você nasceu de área Pega não que foi caro Não tinha uma tela não Se todo mundo viu Pó, pó Todo esse esforço Se todo mundo vê, todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Oh, 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 oh Todo mundo menos você Elite CD Tu vai beber Tu vai beber Todo mundo Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo Cadê a dose Do Elite CD Bora, vaga aí É hoje, vaga, que eu destruo a sua vida Desculpa, já tá com os aí Desando hoje, já Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Eu peço paciência, explica até o fim Vai ficar claro pra você Quem sabe canta aí, vai O seu beijo ficou bom assim Frequentemente compara seu ex comigo De repente tomou gosto O balará Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal E você me traiu Levou o tempo Seu plano era bom Elite CD Olha o AFT Eu quero ouvir Você me traiu Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase Ei, cara Vem cá, não foge não Vem tomar uma dose, vem Isso é mal Isso é mal Isso é mal Você negou E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal E você me traiu Levou o tempo Eu quero ouvir Você não vale nada Seu plano era bom Era que tudo que você faz Alô, M.A. Você me traiu Levou o tempo Você não vale nada São do meu braço, mulher Seu plano Era quase perfeito Era que tudo que você faz Você faz uma perda Cara, Felipe Pelo amor de Deus Calma, Marcelinho Calma, Marcelinho Ei, Marcelinho Tá prestando, Marcelinho Joga a mão em cima Joga, joga Ela é a bagaceira Ela é a bagaceira Além de bonita Ela é a bagaceira Ela é a bagaceira Ela é a bagaceira E além de bonita Gostosa e sumina Joga, 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 joga a na redonda O que os outros dizem, lembra sua vida Que eu não vou passar, que isso a honra É pouco tempo, o tempo é caro E eu tô vivendo, de o quê? Bebendo, fumando, às vezes vacilando Mas eu tô sofrendo, tô sujeiro Eu quero ouvir, chala a mão, chala a mão, chala a mão Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Eita porra, vai Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria, que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria, que eu não tô valendo nada Só que ontem eu tava em casa, joga a mão e se medir Cheguei cansada no serviço, querendo me envolver Eu fui na sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou louco? Joga a mão e se medir Eita porra, vai, caralho E chama já, não fizeram Já, 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 já Graças a Deus que tem um jovem no tempo Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria, que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Só que ontem eu tava em casa, só quem tá solteiro diz Você acha que eu sou louco? Olha bem pra minha cara, e o quê? Porra, riô, eita porra, vai, caralho Porra, riô, isso é maripeda, riô Oi, 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 tchau, 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 tchau Alô, Diogo Vem, vem, segura aqui em cima, vem, vem, segura aqui em cima, é claro Fica aí com o Diogo, me pega Segura aqui com o Diogo, me limpe Segura aqui com o Diogo, me pega Eu confio no Diogo Chama, bebê Não, daqui? É, né? Eu já tô aqui, né? Então chama no São João, depois eu desço É melhor que eu não sofro tanto perigo Tô morrendo de medo, como é que eu desço agora? Agora fudeu, viu? Diogo, qualquer corre eu pula e tu segura Igual aqueles cantor que Cês segura se eu pular Eu vou muito confiar mesmo, eu sou doido, né? Chama Joga a mão em cima Vai, 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 vai Eita porra, vai, eita porra, vai, eita porra, vai Uh, uh, uh Uh, 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 uh Toda alegria no meu coração Toda alegria Toda energia, toda poesia Toda alegria no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Eu vou pedir o quê? Pra subir a lombina com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia do meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia, bora carrelinha Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia do meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia do meu coração Meu São João, meu São João Toda a alegria no meu coração Jovem, olha a cobra Explode coração, essa noite de fogueira E de São João, feita para enfeitar Nossa união, alô pro ele te ser desse E nesse coração, quero queimar na fogueira Na paixão, que amor incendiar Meu coração, dia 30 de julho É o mar e sem fim, joga a mão Eu quero o seu poder, dar o escapondal Verde, pé de serra, pra tocar a pó Sentir o teu cheiro, cheiro, ser doido Teu beijo, beijo Joga a mãozinha na palma da mão Joga a mãozinha, joga, joga, joga Oi, Santa Toy, quem falou? São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite talina Seria Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga a mãozinha, vai, vai Oi, Santa Toy, quem falou? São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite talina Seria teu amor Eu quero ouvir Vai, explode coração Nessa noite de fogueira e de sanchão Feita para enfeitar nosso avião Para sempre, alô, Bruno, caca veículos Nesse coração Quero queimar na fogueira A paixão de amor Incendiar meu coração Até ele joga a mão em cima Vai, vai, quero o seu poder Pra nos capundar Pra tocar a voz Sentir o teu cheiro, 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 tô Alô, Lucas Praga Alô, Fortaleza Joga a mão em cima Vai, 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 vai Foi Santa Tói quem falou Que nessa noite tá linda Joga a mão em cima Joga a mão em cima E foi Santa Tói quem falou Que São Pedro compimbou, compimbou, compimbou Que nessa noite tá linda Tu serias, meu amor Meu amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai by Tira o pé no chão, vai, 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 vai Eu esse ano vou embora pro cOUT E a menina da brincade, né? Mamãe, café, e o que? Sempre na mesa A noareirinha nasci com alegria Quando for, joga a mãozinha, joga a mãozinha E a menina da brincade, né? Mamãe, café, e o que? A noareirinha pra se vir com alegria Quando for, eu vou, 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 vou Eu esse ano vou embora pro setão Pra dançar pelo, vai meu filho, vai meu filho Vai, vai, ver o velhante Esse fotógrafo é bom, viu, Vaguinho? Vai, 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 vai Cê vai, Vigionina Cê vai, Vigionina Cê vai, Vigionina Alô, 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 Vaguinho Isso é Maripé, né? Segura aqui, meu filho Alô, 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 alô Rapaz, que adrenalina do caralho, viu, meu filho? Tem que respeitar Pensei que eu não ia descer, não Peraí, pessoal, eu não posso ir com a lua, não Tá tendo transmissão ao vivo Ui, apaga pertinho Adoro Segura aqui Não deixar a dona do ovário, meu Deus do céu Vaguinho Ui, um picho Cuidado meus peitos, hein Ô putaria do campo Obrigado, amor Mano, já alô pro seu primo Peraí Vai chamar esses dois cretinos, né? Tu é doido, é Quer matar, é Eu não canto mais, não Eu sei eles conversar, cantar comigo Cadê o Ícaro Gilmar? Cadê o Ícaro Gilmar? Cadê eles dois? Saíram? Bora cantar, bora Vem Bora, bora Bora, bora, bora Cantar e beber, meu filho Simbora Não vem com conversa, não Bora, bora, bora Senta aqui comigo enquanto isso Toma uma noz comigo Fortaleza Vai começar o momento do show da Mari Que é pra vocês beberem Lucas Braga Bruno Cacau Veículos São dois amigos meus que em todo show meu tá Lucas Braga e o Bruno Do Cacau Veículos Em todo show meu O Bruno, pelo amor de Deus Um dia desse homem tá no show em outro canto Em outro estado Existe isso? Esse bloco que eu vou fazer pra vocês agora É pra vocês sentirem um pouquinho Do gosto do que a gente vai fazer no Mari sem fim Dia 30 de julho Porque vai ser sem fim Quando vocês pensarem que nós estamos acabando Nós estamos continuando Vai ser porrada Job Cadê o Gilmar, o Ícaro Pelo menos um rei pra cacete aqui Mas eu Diogo, bote aqui o O cooler Não, o cooler não Nossa Os case O que é que tem a ver cooler com case? Puta que pariu Cachaça tá começando a bater errado Começando a bater errado Mas tá o cooler também Que é onde fica a bebida Ah, agora eu entendi Por que que eu perguntei pelo cooler? Agora faz sentido Fica aqui comigo Isso é um animal É, qualquer coisa ele toca Tu já viu um baixista tocar violão Melhor do que o baixo? Tu vai ver agora, viu? É um animal Melhor do que no baixo Não tem condição não Ei, traz aí o case Pelo amor de Deus Pelo menos um Pra nós botar pra torar agora Foi pegar? Vixe, isso é o que é um paraquedas É pra quando eu tiver lá em cima Eu pular agora Eita, paraquedas Aqui, vaguinho No Matheus Agora Ei, eu vou botar um paraquedas ali Da próxima vez que eu subi Não pistar aquela eu pulo Vai, Joab, vai, Joab Puxa Vem pra cá, vem Dá um microfone aí Os meninos, dá um microfone Simbora Puxa, Joab Ontem, você estava tão bonita Demais Demais E pra mim Pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Mas tô fazendo muita falta Pra você Eu tô Eu tô fazendo falta Eu Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Alô amor, tô te ligando de um orelhão Mas eu preciso Eita porra Depois das seis Oh, saudade Hoje eu tô louca pra te encontrar Lucas Braga Cacau veículo está aí, filho Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me enredo a você Pois estou te amando Você deixou Você deixou E não há saudade Contê jeito de fazer Maravilha, loucura assim Um beijo Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Tem mais gente Cadê o Ícaro? O Ícaro não é Ícaro Seja um mar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Já foi? Foi não Vem correr Vem encontrar É o nó, é o nó Ela ligou a terminar Tudo entre eu e ela E o que? Eu disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus planos E o que? Todos pela janela Me pediu Me pediu pra esquecer E caramba, amou Como se o meu Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras O seu nome vai Na página Quem sabe solta a voz E canta bem alto Vai, Bijulina Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive É o Marcelinho Agora eu vou beber Tanto que eu te amei Canta aí Enquanto eu tomo a dose Vai Fala pra mim Fala pra mim Quem sabe canta Eu quero ouvir Quem errou Não sei Quem jogou fora Os nossos sonhos Eu só sei E o que? Ei, Marinho Batuí pro Lucas Braga Sem você Lucas Braga Vou aí tirar a dose Já tentei E o que? A voz, tudo Então me diz Por que? Você não vê Eu quero ouvir Eita, cachaça moada Tu fez eu pagar metade Daquele negócio Me diz por que? Não vê Oh, 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 oh Que esse coração Esse coração o quê? Quem sabe canta Não, não Não, não Não vai embora Não Não, não Não Toma conta de mim Me envolve em seus braços E o que? Chegou a hora de beber em Fortaleza Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu confesso tá difícil Te esquecer E aqui? E aqui? Perto de mim E o que? Eu me sinto tão só Sem seus carinhos Pra minha voz Vamos beber até amanhecer, viu? Obrigado pelo carinho Tente escolher Viu o quê? De mim A solidão Mas eu não consigo Tirar Você no meu Na praia Sobe o claro Na areia É tão linda É tão linda Com você Toda lua Cristal quebrado Não cola E o que? Viu o quê? Alô, Bruno Baby, eu juro Te amar nunca mais Vai, amor Vai, amor Muito obrigado O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Canta comigo Vou te dizer Você sabe essa, né? A verdade de tudo Que você queria saber Trai, bora Não vou te deixar bêbado Vai deixar o bêbado? Canta primeiro aí, vai Quem diria que de os papéis Iam se inverter Nada a ver Suas coisas Suas coisas Já deixei lá fora Já pode ir embora Vai, vou dizer Alô, Bertinho Ui Então senta Escuta a canada E vê Chupa aqui um pirulito E passa a glicose Volta Chupa um pirulito E passa a glicose É bom, é bom Ah, é bom Foi ela quem Quando você chegou Foi ela quem me aceitou Do jeito que eu sou Foi ela quem me aceitou Eu sei que tu conhece essa aqui Essa é boa Sei que você pensa em E é a moda Vai Siga a sua Canta Em todo caso eu te digo que Vai, quando cessa não Eu puxei sem saber Não é bijuteria Não é bijuteria Não, ele diz Como é a bijuteria? Pronto Lá maior Lá maior Essa tu não conhece Tu conhece? Tu canta a primeira essa, né? Alô Tô ligando pra saber Não é bijuteria Não é bijuteria Por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância que há entre nós Oh, cachaça Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir Já E pra falar que sonhei O baixo está ruim demais O violão Oh, ah Eu só liguei pra te dizer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Joaquim Ferraz Ei Como é o começo da música bijuteria? Alguém me lembra aí, por favor Quando a noite cair É que eu sinto a falta Que você Vai Saudade que não passa, não A soma de um amor Demagado, machista Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Tanto segurança me deixou na vez Amei você Sem truque, sem maldade eu fiz Quis te oferecer o que Você não acredita Você não acredita mais Eu fui fiel Vá Amei você Mas hoje posso ver que foi Eu tive que esquecer Eu tive que esquecer Pra me lembrar de mim A vida A vida continua Devagarinho Dedilhado Dedilhado E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei Era o que? Oh, saudade do vagabundo Nas mentiras Nas palavras doces O que? Fica louco teu olhar Com frio Lucas Braga Na beleza Teu rosto escuro Um coração Vazio Uma salva de palma Palma no penalti Deixa eu puxar o aqui e deixa Ei, mulher Eu saio daqui Tu vai tocar? E tu vai cantar Cuida É que é Diogo Pedeça pra ela Me dê a paleta aí Me dê meu filho Eu vou te dar a minha paleta A minha Tem uma sua aí? Minha paleta Eita menino Bebe a bicha que tem tudo Ui Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá lembrando Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E o que? Suas fotos Tô seguindo você E aí Jovem O que é que a gente A gente vai fazer Diz aí Se você quer Se você quer Eu também Tô querendo Tô querendo você Quem sabe salta a voz e diz o quê? Tô querendo Tantos olhares me alharam E eu Quero ele ser Eu não duvido Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte Que sorte é nossa Ai 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 Que sorte é nossa Muito obrigado Hoje tu se lascou, viu? Hoje eu te mato O outro foi simbora, correndo já Eu só saio aqui derrubado Ela me chamou pra sair derrubado aqui Quanto tempo o coração Leva pra saber Quem gosta faz barulho, hein? Que o sinônimo de amar Não há nova de amor, isso pode haver É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa De descansar E o sentido E o sentido da vida Encontrar Quem pode dizer Onde a felicidade O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar os seus leis Se o sinônimo de amor é amar Se o sinônimo de amor é amar Sensacional, Mari Fernandes Marcelinho Ele quer, tu quer mais uma? Tá mandando tu puxar uma, o Anderson E o que? Mari, eu te amo Eu gosto Eu gosto Bora tomar uma com a Mari, então Simbora, tomar uma Eu comecei a beber agora, viu? Quando eu começo, eu sou sem limite Quem vai ficar comigo sem fim? Simbora Ei, Marcelinho Puxa aí É Ô meu Deus do céu Ui Intuição, Marcelinho Me escuta Ui Mari Fernandes Alô, M.A. Ui A minha intuição Eu vou só pro ver, né? É É O que? Eu não Te amo Beba, beba, beba O beijo Hoje ele se ferra, viu? Sai da minha vida Sai da minha vida Se vocês cantarem bem alto Eu viro o lindro até secar Eu quero ouvir Vai me cantar Vem pra outra boca Só pra ver se eu sou mais forte Sai da minha vida Como é? Como é? Você é fenômeno Ui Vai Que coisa linda Fortaleza Que coisa linda, Fortaleza Eu sou o quê? Traz um Red Bull pra mim aí pra eu tirar o gosto dessa cara Ai, ai Alô, Lucas Braga Bruno, Cacau, Reícolos Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E o quê? Correndo Enquanto eu canto, tu bebe Porque seu beijo vale a pena Quem não vai? Já tá embriagado Já tá embriagado E agora que eu superei E o quê? E o quê? Eu tenho outra vez Você Você Eu quero ouvir Minha Fortaleza Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vaguim Senta aqui, bora, bebê Amor, eu te quero É tarde Vem, Vaguim O Bira O Bira O Bira tá louco Ui Olha o Bira Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou E embriagou Embriagou O Piratão Eu sou tua família Ui Puxa aí Sabe o quê? Marcelinho Puxa só de imaginar Só de imaginar Que eu investi Todo meu amor em ti E o quê? E só de lembrar Que eu perdi De provar Humores melhores Que o seu Ei, dá uma dose ali pro Enerson Queria poder voltar no tempo Pro Enerson, pro Enerson, pro Enerson O Enerson aqui, ó Aí, vai, lê, lê, lê Tem que beijar na boca, viu? Tem que beijar na boca, beija na boca Beija na boca E você é alguém Beija na boca dela, Gilmar Ui E você é alguém Tudo que eu fizer a partir de agora Não me responsabiliza por mim Tome a nada Ui Só pra te lembrar Você nunca soube Vem, macho, vem, macho, vem, macho Vem, macho, vem, macho E que não ia Se te ciúme Vou levar você embora Porque sabe que tu não aguenta beber comigo Mas sempre Porque se tu ficar eu te mato Põe pronto Vai me esperar lá atrás Fechou Se tu ficar eu te mato Tu como acorda Vou esperar lá atrás É um motivo a mais pra eu beber Cadê o maquin? Cadê o maquin? Vem, maquin Eu tô Agora é você que vai beber Enquanto eu canto E nem tô Quem sabe salta mais e diz o quê? Cadê o lito? Cadê o lito? Eu te mato hoje Tu me fala Cachaça, cachaça pura Vai E o quê? Pra você E o quê? Na rua em casa Bechinho, bechinho, bechinho Ei, puxa aí Volta lá Vai Volta lá E vai Que eu fico Ela fica com o seu estresse E eu Deixa ela Que eu fico Eu não quero ver Tu tá fugindo da cachaça Vamos sim Marcelinho Sandy e Júnior Sandy e Júnior, vai Quero ver se a galera bebe ou não Vai Não vou cantar não Ei, ei Não fuja não Ei, ei Vai, vai Pode ir Solta Vai Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Tá muito fundo nessa Primeira vez Primeira vez Acabou bater de frente Comigo Antes era só um amigo Agora muda tudo de vez É sempre, é sempre Será que você sente Será o quê? Será que é amor? Quem sabe solta a voz e diz Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Piscina, maré Olha o calor te faz Fiquei tão boba Fiquei assim Nara será a paz Ei, ela é quem tava cuidando da live Aí, aí Uh Nara infernante Vai Será que você sente O pai do ano Será? Será que é amor? Tá tão difícil Abre a boca Eu quero ouvir o quê? Olha o calor te faz Ui, 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 ui Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o calor te faz Fiquei tão boa Fiquei Nara será capaz De apagar esse amor em mim Em mim Ei, 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 ei Mara infernante Cabareca não manda eu fecho Xuxa Ui A maior Será? É? Beleza Fui, rap, tem que tomar uma dose Vem aqui Ui Peça pro lado e quero incenso Tô com saudade de você De novo, de novo, de novo, salve Uh Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor E te arragar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varada, noite quente E o arrepio frio Que tá na gente Trunque do desejo Eu guardo na boca Eu sinto Eu sinto Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Papite E aí É o jovem Ele te ensinei Uh Cachaça errada Que cachaça errada é essa, Prisci? Tô com saudade de você Do nosso bairro de chuva Do calor da minha pele E da tua língua Tô com saudade de você Censurado Meu vestido A juras de amor Ao pé do ouvido Do que tu desejo Eu guardo Eu guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto Eu quero ouvir Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Papite E aí E aí Será Será que você volta Toda Toda As espaneiradas estão rotina E aí De novo De novo pra você Papite Por que brigamos? Ui Quer que tem o Flávio? Problema do Flávio Problema do Flávio Eu vou de avião Ele se vira Eu fico Eu pego o violão e nós fica Viu? Só nós dois Sem limite Sem limite Existe não Cuide de nós Que nós não tamo nada bem Ele não tem coragem não Ele não tem patente Pra viver que nem nós Nós não vamos Flávio Sinto muito Problema na sua logística Problema na sua logística Você vai chegar lá na hora De passar o som no show E não achem muito não Mara e perna Tira isso aqui Tira O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Confesso Confesso Que tenho a vontade De ir pra melhor Quem sabe Sata a voz E diz o que? Amém Eita porra Pariu Acaba Pelo amor de Deus Acaba A minha Parada Eu estou Estou querendo É sem fim Caralho É nossa Seja alegria Pois eu leão Tanto Não fuja da cachaça não Mara e perna Já não consigo esquecer Talvez Que você já Seja alegria Não posso Já tem Ele não posso Vai Manda o Celso Manda o Celso Manda mensagem pra mim Manda o Celso O medo Que fração Me apavora E eu Celso Celso Luiz Vai passar o que fazer Me diz Joga a mão e se me diz o que Eita porra Manda o Celso Manda o Celso Ai, ai, o Anderson Até o Anderson que é consciente Tá dizendo que não O que eu te amo? É liberado Quem vai preso no meu lugar é liberado o gostazão É liberado o gostazão Liberado o gostazão Liberado o gostazão Não amamos Tem amores da vida Acabou não Nesse caso Nesse caso eu e você Tem começo, dia e fim Não para na cabeça Então manda-se comigo Vai Até que o belo dia Esse dia chega Tira um nó de bocadinho Chega a chamar o meu nome Que é chamão de amor A boca que falou te amo Para que acabou E o nosso nosso sempre Eu quero ouvir Mesmo que saia da sua vida Seja o livramento meu cantor Apesar de não valer o ar Mesmo que você ligue o Boração, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô Alô, alô Maçada de vint manage Dos Esses Alô 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 E com esse que eu vi, nem passa na cabeça Alô e tia, eu vou te dar trabalho Até que o belo dia, esse dia chega E o que? Chega a chamar de nome, quem chamou de amor A boca que falou, tia, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente Quem sabe joga a mão, joga a mão e diz Eu quero ouvir, solta, solta a voz, vai Arrapeza de não valer o ar que eu tô Mesmo que você me ocorra, se não segue E o que? E o que? A maior saudade de todos É o virabelo, marques Bota, bota a camisa, vai A maior saudade de quem Vai, 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 vai Quem não aguenta, não invente Porque eu sou sem limite Quando eu começo a beber, ninguém me tira Eu aguento até o final Não, não é com negócio de Mário, não Puxa e sabe o quê? Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra E o que? Quem sabe diz Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Ficar brigado não vale a pena Vai, Marcelinho Cuida, vai, tolo Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana Prefere sair Eu prefere E a cama E o que? Eu quero ouvir o que? Vai, 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 vai Mas toda a vida que você não conseguiu Eu não suportou A saudade de me chorou Eu quero ouvir o que? Vai! Tá? Tá? Pra gente fazer a noite a ver na lenta Barra no povo Oh, 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 oh Sei que você Pra gente fazer a noite a ver na lenta Pra gente fazer Fica brigado na palma Uh, 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 uh Chama no piseiro Será que tem Saudade aí? Será que tem saudade aí? Será que tá Lembrando De gente Quando cheio Mano de ouro, trabalha Responde aí Prefere sair Não tô querendo Não tô querendo Não tô querendo Mas toda vida com você Não se ligou Não suportou Nossa idade Choro Oh, 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 oh Pra gente fazer Uh, uh, uh Fica brigado na lula Lucas Braga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai resto, não cuida, bebê Ui, 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 ui Toca, toca Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Os olhos choraram Oh, Lili Você sempre alegre E eu Estou dividido Estou dividido Cadê o Lito? 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 Eu quero ver o quê? Coração bandido Bora, Lili Quem me cantou Você Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Vai, Lili Coração Ingenio é o seu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem o quê? Sem perceber Quem sabe salta a voz Canta alto aí Vai, Lili Bora pro camarim No camarim No camarim Bora Mas eu gosto Ui Bora em mim É a máquina Ui Cês vão se arrepender de ter feito esse evento Esse cara, esse mar, eu sei que cês vão se arrepender Paixão é só ouvir, cês sim, bora, beba Beba comigo, bora, 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 bora Coração tava Jaquim Ferraz Faça o jeito, faça o bom E o que? Tu toca muito Ei, aqui tá zero, 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 tempo Chama no avião Ui, ui, ui Coração Todo esse tempo Sei o quê? Sem perceber Ei, 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 ei Eu não vou mais Conta que beijo em outra Dizer que já faz mais de uma Dizer também Mas decidi que assim não dá É contigo meu lugar Paixão é só Paixão é só Que perde o verdadeiro amor Alô, jovem Alô, jovem Alô, jovem Coração tava Tu me acordou Mas tá sujeito o quê? Mas tá sujeito A solidão A solidão Ei, bota o remix Passa lá em casa Ô, meu Deus do céu Tô, meu Deus do céu Tô, meu Deus do céu Quando você chega perto Eu me desconcerto Ei, o banquinho é meu Miná, o banquinho é miná Não, miná o Deixa ele no banquinho Miná o Ô, Diogo Traz pra cá O negócio, traz Não, o banquinho é dele É o queijo Não, o banquinho é dele Nascer Quero você do dinheiro que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe Dessa vontade é o que me tira Quero você Mesmo em segredo eu sou sua mulher Mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Amor É o ele de ser Quem tiver com o nosso Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Senta aqui, amigo Hoje eu vou testar os meus limites Você chega até Meu desconcert Sem fazer esforço Tirar meu roupa Com o seu bolso Me deixa todo Alô, Elie Bota pra gravar essa porra, Elie Eu sem querer Eu sem querer Eu não quero Eu não quero Eu creio Esse amor Nascer Eu quero você Só você sabe Como a gente faz Essa vontade é o que me tira Essa vontade é o que me tira A paz Eu quero você Do jeito que quiser Perdoe, segredo eu sou sua mulher Só você sabe Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Trinta de julho Eu não aceito É pra festar Eu sempre me ver Isso é o que vai Vá tomar no seu cu, Raguinho Que tu vai deixar o tacatona, baby Eu mesmo não Isso aí é desumano Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha Quem sabe canta aí, Fortaleza, o quê? E te dizer Te amo Agora Nós estranho 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 É te distante Botaram Botaram Já uma vez se me diz Eu tive que desaprender A gostar De você Agora tu pegou no problema grande Eu sei que chorar Não pedi que não me veja Meu Deus Eu perdi tanto pra não ir embora Mas eu tenho que seguir o meu caminho agora Não pedi que não me veja Toda a nossa história Meu Deus Eu perdi tanto pra não ir embora Mas eu tenho que seguir Você sabe Você sabe Vai Você sabe Quem eu sou Mas sabe O que se chamaram Você sabe Quem eu sou Eu não sinto nada 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 Eu duvido Você não é homem pra isso Não sinto nada Não sinto nada Você sabe Você sabe Você sabe É te distante Eu tenho que desaprender Vai, 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 vai Vai, vai, vai A gostar De você Por que você faz assim Não fala Não fala Não fala Eu sei Eu sei Não pedi que não me veja O Lucas Braga Eu pedi que não me veja Elite, 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 Elite Ele disse Ele Eu tenho que ir Joga a mão em cima e diz o que O que O que Você sabe Quem eu sou Sabe Quem se chama Eu vou Eu não sinto nada Não sinto nada A lei A voz tá aí Vamos ligar A voz Todinha na voz Tem uma vaga lá no avião Tu vai comigo, viu Tu vai ficar Vai tocar Pra mim até cansar Tu vai no avião Mas eu Não Vai dar certo Agora eu vou chamar A Laura Correia Pra cantar comigo aqui Chama, bebê Vem comigo, vem Canta Tu canta e eu bebo Porque eu não consigo mais cantar Tá certo A verdade é essa Tudo bom? Tudo bom, meu amor Como é que você tá? Tá bem? Tô bem Chama Marcelinho A minha intuição Puxa aí, meu filho Essa é pra lascar com o coração É pra lascar, né? Chama, bebê Quero ver vocês cantando com ela, viu? Ela canta, eu bebo E vocês cantam com ela, beleza? Tamo junto Esse aí é melhor Esse aí, ó Canta comigo, vai A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor E vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Chama, meu pincel Isso é mar e pé Pra lascar o coração Ele te serês A minha intuição É claro que eu não perdi O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor E vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza E vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me troca E vai, me deixa Lembro que você gravou o vídeo Lembro que você gravou o vídeo Eu lembro Comunicação falhou, né Eu lembro sim Pra várias se abençoe Viu, galera Deixa eu falar uma coisa pra vocês Estão me expulsando do palco Pode isso Infelizmente eu tenho que ir embora Tá dando meu horário O evento tem hora pra acabar Eu já passei uma hora a mais Do que o evento podia Nós vamos ser presos, viu Nós vamos tudo ser presos Eu gostei dessa galera Eu gostei dessa galera Vamos fazer um combinado No Mário Sem Fim Que vai ser dia 30 de julho Meu evento Vai ser Sem Fim Ó Quando terminar o Mário Sem Fim Dia 30 de julho No dia 31 Nós vamos pro Baratete Terminou, desceu do palco Nós vamos lá pro Baratete Fechou? Nós se encontram Beijo No salto remix Não, eu não canto mais não Tchau, obrigada Beijo Salto é sozinha Rouba embora pro camarim Agora é só Pudê frio Pudê frio Pudê frio Pudê frio Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Joga por cima Joga 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 Vai Passa lá Eita porra Eita porra Eita porra